Música Saya sayang saya, aku disayang Tuhan, aku disayang Tuhan, aku disayang Tuhan. Saya sayang saya, aku disayang Tuhan, aku disayang Tuhan, aku disayang Tuhan. Música 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 M西 Música 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 Amém 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 Eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei, eu sei. 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 Eu sei, eu sei, eu sei. 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 Eu sei. Eu sei, eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei. 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 Eu sei.